Diagnóstico MG – Educação Hoje, a educação pública de Minas Gerais vive duas realidades. No ensino fundamental, responsabilidade dos municípios e do Estado, estamos entre os líderes nos rankings de avaliação nacional. Mas no ensino médio, gerido pelo governo estadual, somos reprovados. E esse grande abismo que separa essas realidades começa na falta de estrutura básica das escolas estaduais. O governo de Minas Gerais, ao assumir em janeiro deste ano, encontrou apenas 26% da rede estadual em boas condições. O restante carece de algum tipo de instalação, como banheiros, refeitórios e biblioteca. A falta de boa estrutura dos colégios se reflete no aprendizado. Cerca de 14% dos jovens mineiros de 15 a 17 anos estão fora da escola. Entre os que permanecem nas salas de aula, 40% estão atrasados nos estudos. Outro ponto importante é o desempenho dos alunos. De acordo com o Proeb, 96% dos estudantes da rede estadual não sabem o recomendado em matemática, e 64% também não aprenderam o mínimo exigido em língua portuguesa. Nos últimos 10 anos, as notas do IDEB para o Ensino Médio de Minas Gerais ficaram praticamente estagnadas. Os professores mineiros também estão em situação preocupante. Hoje, eles não recebem o piso salarial recomendado pelo governo federal. E cerca de 60% dos educadores foram contratados no passado sem a realização de concursos públicos, como exige a lei. Muitos investimentos também foram desperdiçados e não chegaram nas mãos de quem precisava. O maior exemplo é a compra de 3.500 tablets por R$ 2.300.000 e que não foram distribuídos para os professores. Para mudar a realidade da educação em Minas Gerais, a atual gestão vai modernizar o currículo escolar, aproximando a escola das necessidades dos estudantes e dos cursos profissionalizantes, como o Pronatec. Com o currículo mais atualizado, os alunos terão um melhor desempenho no Enem e nos vestibulares. O governo também colocou em prática a resolução que regulamenta as aulas durante a noite para alunos do ensino médio. Assim, o jovem pode trabalhar durante o dia e ir à escola no período noturno. O governo sabe da necessidade de valorizar os educadores e criar melhores condições de trabalho. Por isso, já está negociando o aumento gradativo dos salários até atingir o piso nacional da categoria em 2018. Além disso, está contratando profissionais por concurso público e estudando as demandas específicas da carreira. E nos próximos quatro anos, o governo de Minas Gerais deverá nomear mais 60 mil servidores para a educação. Com uma educação forte, valorizada e de qualidade, Minas Gerais começa a construir um novo futuro para os nossos jovens. Minas Gerais. Governo de todos.